O que foi isso? Que mana estranha é essa? Então isso é... Outro inimigo? Irmão, finalmente! Essa mana... Então é ela que eu acabei de sentir. A Salamandra? Eu nunca mais serei derrotado. Jamais! Onde será que eu estou? Eu preciso ir... Como o cavaleiro mágico. Esse é o seu máximo. Fuego Leão Vermelho! A Salamandra! Ninguém vai ficar no meu caminho. Eu sou o capitão dos Reis Leões Carmesins. Eu sinto a sua mana fluindo para dentro de mim. Eu tenho uma missão para cumprir agora. Meu amigo... Espírito. Todos vocês lutaram muito bem. Agora eu estou com uma energia de sobra. Você não tem chances contra nós, os elfos. Bafo da Salamandra! Bafo da Salamandra! A chave está engolindo tudo o ar aqui. A dia de constrição de fogo. Leão Palma! Bom trabalho, irmão. Mesmo assim, eu vou te superar um dia. Enquanto você estava dormindo, a nossa irmã virou a capitã. O que foi que disse? A minha irmã... Parece que a situação piorou muito enquanto eu dormia.